Aonde está o homem, o homem da terra que trabalha o chão É ele, o herói sem nome, que cultiva a terra, que nos dá o pão É maravilhoso ouvir essa experiência de Silmar Fil E mais importante ainda a gente notar que ele iniciou a fala dele Falando sobre a questão da importância da solidariedade Da importância da troca, da importância do coletivo E ele encerra também falando sobre essa importância da solidariedade E isso é muito, vamos dizer assim, importante Principalmente nesse momento de pandemia Onde, de uma certa forma, a gente vê com mais frequência Esse espírito de solidariedade, de humanidade Sendo aflorado em algumas pessoas Isso diante de toda essa situação aí De incertezas que a pandemia vem trazendo Então assim, eu acho que alencar aqui alguns pontos importantes Que Silmar Fil traz E aí eu registrei aqui seis pontos muito importantes Para a agricultura familiar E que é a realidade que a gente vê no momento Mas que também é uma realidade que vem sendo construída Vamos dizer assim, culturalmente Até mesmo na sociedade O primeiro é a questão do medo de sair da porteira Para fora, como ele fala O medo de apresentar seu produto O medo de dizer, eu produzi esse produto E eu oferto ele para comercialização Então, acaba que os agricultores ficam muito naquela Na comodidade de esperar o atravessador E até a sua propriedade E buscar o seu produto O que você tem para ofertar para comercialização E aí ele traz um segundo ponto muito importante Que é a necessidade de se trabalhar o coletivo A necessidade de se trabalhar em rede A necessidade de não estar só Que isso também é considerado um dos princípios Da produção agroecológica Um dos princípios do trabalho da agricultura De uma certa forma Nesse viés da agroecologia E aí ele traz um terceiro ponto muito interessante Que isso está colocado a todo momento na humanidade Que é a questão de acabar com a desconfiança Ou seja, você confiar no outro Confiar no seu vizinho Confiar no outro agricultor e agricultora familiar Que também tem produtos para ofertar E pode, junto com você, estar trabalhando A questão da rede E aí vem um outro ponto Que é a questão da diversidade Valorizar o que você tem E aí ele traz a experiência de um agricultor Onde ele só visualiza na sua propriedade A produção de cacau Porque na verdade foi uma imposição Que foi colocada nos agricultores da região De produzir apenas produtos chaves Para comercialização Então o cacau foi colocado na cabeça do agricultor Familiar aqui da região Principalmente aí no sul De que ele tem que produzir cacau E produzir cacau para exportação Produzir cacau para vender E de uma certa forma A passar do tempo É uma forma também de estar desvalorizando As outras culturas E as outras práticas produtivas Que os agricultores já têm na sua propriedade Então precisa um olhar de fora Uma pessoa que chega de fora Ser uma fio e lá e dizer Não, aqui eu identifico 50 tipos de produtos diferentes Que você pode estar levando para o mercado E aí ele traz também Um quinto ponto Uma coisa bastante interessante Que é a importância do agricultor Dar o preço do seu produto A importância do agricultor Dizer qual é o preço do seu produto Eu tenho esse produto Eu sei quanto ele custou Eu sei quantas horas de suor eu gastei Eu sei quanto de adubação Eu empreguei nele E eu tenho que dizer qual é o preço desse meu produto Então traz essa questão do preço justo E por último Não menos importante Mas talvez um dos mais importantes A questão da importância do autoconsumo A gente tem visto com o passar do tempo O agricultor familiar com a lógica De produzir para comercializar E nesse ato de produzir para comercializar Produz para comercializar E esquece do seu autoconsumo Esquece da valorização Do produto que o seu vizinho produz Do produto de que muitas vezes Seu parente, seu filho, sua própria família Produz ali A gente vê muito isso É muito comum Agricultores na região aqui Produzir por exemplo A galinha da terra Comercializar e comprar A galinha de granja lá Das grandes empresas Grangeiras Isso é muito comum E dizer que é muito bom Ouvir a sua experiência É muito gratificante Nesse momento de pandemia A gente contar com experiências Ações como essa sua E principalmente E uma das minhas perguntas Que já estava anotada aqui Mas o senhor falou Você falou no final aí Que a questão Que muitas vezes Os agricultores colocam Impecilho para iniciar Ações como essa Principalmente essa questão do sistema Eu tinha anotado aqui Vou perguntar a ele Eu sabia que o senhor Não tinha nenhum sistema sofisticado De apresentação do seu produto Mas eu ia perguntar justamente isso Se precisa ter algum sistema De internet Alguma coisa mais sofisticada Para promover uma ação dessa De comercialização E eu acho que o senhor Trouxe em dois momentos isso Que apenas com o WhatsApp Apenas com a gravação de áudio O senhor conseguiu iniciar Com 50 clientes E hoje já está com 160 clientes Então eu acho que isso Demostra que muitas vezes A gente coloca Os agricultores acabam colocando Impecilho pelo medo Do novo Pelo medo de mudar De comportamento Ou seja De sair Da sua propriedade De ofertar seus produtos De forma direta Para os consumidores A questão da comercialização Parece tão simples Para nós Agricultores E às vezes a gente tem medo É simples Mas a gente tem medo Certo? E eu acho que nós Agricultores Que estamos aí Nessa lida Nós temos que acabar Com esse medo E volto a dizer Para todos nós De que o comércio Não é só de Quem sabe Falar Certo? Tem que ser quem sabe Falar Tem que ser Quem sabe Ir lá Se apresentar Porque a gente Veja o povo Os expositores As meninas Vão lá no mercado Expor o produto Falar Tudo bonitinho Não, meus queridos Nós podemos fazer comércio Nós sabemos fazer comércio Nós sabemos produzir É isso Certo? E aí quando a Rosélia Fala De que precisa de um sistema Meu filho Não precisa de um sistema Não O boca a boca É o que mais funciona Na vida Eu digo assim A fofoca é o que mais anda Essa é uma fofoca boa Certo? Mas te digo Olha o que você começa Todo mundo começa a falar Então esse é um ponto Eu faço isso aqui Eu tenho aqui um grupo Aquilo que eu já falei No primeiro A gente tem aqui Um grupo da Feira Orgânica De Lhéus Depois criamos Um grupo Feira Orgânica De Olivenso E aí entra muita agenda Aí começa a falar Muita coisa que não tem Às vezes entra outros assuntos Então a gente fica ali Debatendo E aí o que eu fiz aqui Eu não sei Eu fiz não Quem fez foi a minha filha Ela pegou Pai Você entra aqui No zap aqui Cria um não sei o que Aqui que eu não sei Como chama Certo? E você vai cadastrando As pessoas Ela fala Ah eu quero receber O produto do senhor Cadastre Ela não é grupo Você só cadastra ela Quando você sai Com a tua lista Que a lista é você Que tem que fazer Conforme a oferta Que você tem Você monta a tua lista O teu preço Aí você Divulga naquele cadastro Todo mundo Recebe a tua lista Se ele vai comprar ou não É outro problema Certo? Mas aquilo que eu falei Eu comecei com 50, 60 Hoje tem 150 160 quase Todo mundo compra Não E se todo mundo comprar Você está aferrado Porque não tem produto Para todo mundo Certo? Agora 25, sexta hoje Eu entreguei Significa mais Quase Mais de 20% Mais de 10% 15% Dessas pessoas compraram E toda semana Vão comprando Certo? Ah mas só isso Compraram Meu filho Mas se 25 pessoas Compraram de você Sem você precisar Sair de casa Você quer mais o que? Certo? Você vendeu 25 Produtos Se fosse um só Para cada pessoa Hoje a nossa Sexta aqui Ela tem uma variedade Entre No mínimo As pessoas pedem De 10 A 15 itens Certo? Então É fácil? É Ah mas Você tem Hoje 50 itens 150 itens Só vai vender 10, 15 Tem 150 Variedades Não significa Que eu tenho Que vender Os 150 Porque eu tenho Que partir Do princípio Quando eu ponho No sistema Ali como você fala Que as pessoas Eu quero coentro Tem Quero salsinha Tem Ah eu quero Uma cabaça De cupuaçu Tem Hoje eu vendi 10 cabaça De cupuaçu Tem Ah eu quero Uma cabaça De cacau Tem Eu tenho Que pôr tudo Ali dentro Certo? Tem pessoas Eu tenho aqui Gente que faz Também Vendas Para a gente Nas casas Eles fazem Um processo Diferente do meu Anuncia igual Tudo certinho Tem Faz a mesma coisa Ou por zap Ou por e-mail Tem um monte de jeito De anunciar Sem sistema Esse negócio complicado Certo? Tem uns que Manda a lista As pessoas pedem Na lista Acessa Já sai pedido Outros mandam no zap Mesmo E aí você tem que Trabalhão De pôr tudo na lista E ver preço Dizer o preço De Deus Tem uns que trabalham E aí são formas Eu faço diferente Certo? As pessoas Compram aquilo Dos agricultores Aquilo que os consumidores Compraram Então ele não compra mais Se eu peço Você tem que fazer o pedido Até terça-feira Então as pessoas Fazem o pedido Ele soma tudo E diz para o agricultor Eu quero 10 10 massa de coentro 10 de salsinha 10 de couro Ele já compra aquilo Que vendeu Eu tenho um outro sistema Que eu sempre trabalhei assim Eu não compro aquilo Que vendeu Eu oferto tudo E se sobrar Sobra Toda feira Toda feira sobra Quando você vai fazer feira Você volta com o produto Você não vende tudo na feira Então quando Se sobrar O que eles fazem Se sobrar Tem gente que quer comer Certo? Então você doa para alguém O agricultor vendeu Você vendeu E o outro Que precisa Também vai comer Por exemplo Hoje sobrou aqui Sobrou alface Sobrou coentro Sobrou salsinha Sobrou couro Beleza Amanhã cedo Passa uma pessoa aqui E fala Tem aqui duas caixas de produto Ele vai e leva para a família Isso também Faz parte do processo Eu não preciso vender tudo Certo? E também não tem que comprar Só aquilo que Eu acho que os consumidores querem Porque quando eu faço isso É um sistema De só comprar aquilo que peço Eu limito O meu volume de compra Certo? Quando eu Compro Do agricultor Aí é uma questão De experiência Ah não Eu não vou comprar Sem pé de alface Que eu sei que só vende 10 Certo? Então eu compro lá 15 Bem, se vai que alguém Pede um pouco mais Tenho Se não pediu Vai sobrar 5 Certo? Tudo bem E também tem uma outra coisa Que eu acho importante Na minha forma Por isso tem vários jeitos Na minha forma De trabalhar Eu acho o seguinte Quando acaba o produto Hoje mesmo Acabou o pipi Não tinha mais Eu ponho ordem Chegar de pedido Para também não atravar Quem fez o pedido Primeiro tem o direito De ter todos os itens Quem chegou Eu tenho um limite de horário Até as 9h30 da manhã Quem pediu 9h30 da manhã Provavelmente não vai ter Todos os itens de novo Porque os outros já pediram Os outros 24 pessoas Já pediram E alguns itens acabam Então só Não tem Ah, mas estava na lista Estava Mas agora não tem Aí o que que isso Força, companheirado O cara logo Quando sai a lista Ele Aqui parece uma chuva Todo mundo pedindo Isso é bom Porque eu já tenho noção Do trabalho que eu vou ter No outro dia Certo? De quantas cestas Eu tenho que montar Certo? Então essa é uma questão Da forma Não precisa do sistema Agora você perguntou Um zap zap Funciona E o zap zap É a conversa direta Se eu não estou cara a cara Eu falo com ele pelo zap E aí a reclamação A gente não pode ter vergonha Vai receber aqui Eu faço Estava feio Beleza E você vai dizer Eu troco meu querido Na outra semana Eu ponho outro Você quer que eu devolva o dinheiro? É isso Isso é conversa É igual se ele estivesse Lá na feira Ele não ia comprar Porque ele achava feio Mas aí eu comprei por ele Eu mandei pra ele Ele tem o direito de reclamar Todo o direito de reclamar E eu não posso ficar bravo Porque ele reclamou Certo? Porque eu que escolhi Eu fui o olho dele Certo? E não ele que olhou Então pode correr Cada um tem um jeito De ver as coisas Pra mim era o melhor Pé de alface Mas pra ele não era o melhor Ele vai reclamar Tá bom Aí eu me diz Tá bom Olha Teve a situação Estava quente Na hora de entregar O alface ficou murcho Mas você quer que eu reponho? Ah reponho Na próxima eu reponho É Essa é a lógica Que a gente tem que trabalhar E é o sistema que a gente tem Obrigada, Márcio Tem um inscrito Samuel 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 Eu vou pedir pra você Abrir a câmera Pra gente poder Te ver Na hora da pergunta Tô aqui Pode fazer Queria primeiro Parabenizar Seu Marfil Aí Pelo seu sucesso Em minha comercialização Por ter driblado Todos esses problemas E dizer que Eu como agricultor também E sou técnico Aqui Acompanho aqui A CR Acompanho aqui A comunidade do quilômetro 17 Nós Vemos aqui Algumas dificuldades Em meio A comercialização Com esse desrespeito Também A atravessadores Só que Nossa dificuldade maior Às vezes Nem chega a ser O atravessador Chega a ser O próprio vizinho Que quando o atravessador Vem comprar E nós Tentamos delimitar Um valor Sobre o nosso produto O vizinho Lá na frente Chega E vende mais barato E aí Fica complicado Pra gente Tentar também Estar colocando Um preço justo Sobre o nosso produto Sendo que Tem essa desunião Entre nós Que plantamos Os mesmos produtos E eu queria saber Do senhor Se o senhor Já passou por essa dificuldade E o que o senhor Fez Pra driblar Isso Samuel Boa pergunta Infelizmente Nós temos O nosso povo O nosso agricultores Ainda Vizinhos A gente não é unido Isso que eu sempre falei A gente tem que estar unido Por isso tem que estar Isso é importante Porque quando a gente Não está unido A gente já abre Esse precedente E quem é comprador Igual você fala Atravessador Ele vai lá Pra pegar Pelo menor preço Possível Certo E aí Claro Ele vai explorar O máximo Que ele pode Porque ele não Passa do princípio Do justo Ele passa do princípio Mais barato possível Certo E aí Só que ele Pra vender Ele não vai vender Mais barato possível Não é a lógica Por isso que não é justa Se ele comprasse Por mais barato E vendesse por mais barato Tudo bem Ele come mais barato E vende mais caro Certo Então pra mim Essa é uma grande Situação que a gente vive hoje Que nós agricultores ainda Não estamos bem unidos nisso Enquanto que a outra classe Do outro lado Está bem unida Certo Comerciante Não fica disputando Com comerciante não Aquele negócio Ah ele faz promoção Vírgula Faz promoção Desde que ele não fere O bolso dele E quem paga as promoções Somos nós Certo Então essa é a lógica Ele não pede Só a gente Então eu vejo Samuel De que A saída Eu já vivi isso Não tanto Porque desde o começo A gente trabalhou sempre Com produção Agroecológica Orgânica E eu sempre fui vendedor Sempre fui pra feira Com vergonha no começo Mas depois Colocamos a vergonha Embaixo da barraca E fomos fazer isso Certo É uma forma De a gente mostrar Aí foi essa saída Dizer assim O meu produto tem valor O senhor quer comprar O meu produto Ah mas o meu vizinho lá O teu vizinho está vendendo O pé de alface A um real E você quer um e cinquenta Beleza Eu vendo um e cinquenta Que é meu custo Se o senhor quer comprar um real lá Pode comprar Certo Mas Eu Sempre tive Com a HGD A oportunidade De ir vender O meu produto Então essa é uma questão E te digo Samuel De que Nós E você como técnico Tem que começar A incentivar esse processo Quebrar essa questão De que o agricultor Não pode vender o produto E eu falo isso Porque Me permite Quando nós começamos Essa feira em Curitiba Nós éramos em seis Agricultores agroecológicos Na região metropolitana de Curitiba De um milhão e meio De habitantes Nós éramos em seis Morrindo de vergonha E fazer feira Igual eu falei Certo Hoje A mesma feira Certo No mesmo local Quando nós começamos Era uma Só essa feira Hoje Tem cem agricultores Fazendo feira Tinha uma Hoje tem dezoito feiras No município Certo Quem faz hoje feira Aqueles agricultores Que antes O atravessador Ia lá E comprava dele Mais barato E a gente começou Essa discussão E dizia assim O que é que você tem Que você tem que vender Mais barato E você não vende O teu produto Sem passar para ele Ah, mas eu não tenho carro Ah, bem Então vamos arrumar Um carro coletivo aqui Eu levo dez carros Mais dez Mais dez Você monta a barraca Ah, eu não tenho barraca Então vamos montar a barraca Junto Certo E a gente foi construindo Esse processo Hoje cada um tem uma barraca Cada um tem um carro Cada um tem E eu sempre Sempre destaco isso Samuel De que o aprendizado Não foi para mim Foi para os meus filhos Hoje todos os meus filhos Fazem feira Desde quando estava Pequeninho Eu ia para a feira Nem fosse só para brincar lá Quatro horas da manhã Eles iam para a feira Certo Hoje eles fazem feira O meu filho mais novo Hoje Certo Tem quatro filhos O Caçula Certo Tem vinte anos Ele não via a hora De fazer doze anos Para ir para a feira Porque a gente não permitia Ele ir para a feira Quando não tivesse doze anos Quando ele fez doze anos Pai, eu vou para a feira Porque ele queria levantar Quatro horas da manhã E ir para a feira Certo Por quê? Porque é um aprendizado Eu digo isso Não só para nós pais Mas para os nossos filhos Porque a gente não vai ficar De eterno fazendo feira A gente tem que começar A construir a nossa família Para isso E eu coloco isso Samuel De que esse é um jeito De a gente combater A questão do atravessador Primeiro Incentivar os agricultores A valorizar o seu produto Segundo Nos organizar Ah, mas organiza Ele produz Organizar processo de comercialização Esse é o nosso papel Como agricultor E como agente De trabalho Aonde? Pode ser igual foi dito No PA No PNAI E também Nas feiras Nas vendas Nós temos Nós temos que ser mais Proativo Organizar 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 desde o pedido O transporte E o local de venda Para mim É a saída Para a gente ter isso E te digo Para encerrar Hoje tinha muitos Desses atravessadores Que antes Compravam produto nosso Lá hoje Hoje eles vão lá E dizem assim Ele não fala mais O preço para mim Ele diz Mas Phil Você quer vender O feijão? Eu quero Quanto o senhor Quer no feijão? Ele não dá o preço Para mim Eu dou o preço Para ele Certo? Então mudou Será que ele sabe Que se ele tiver O feijão Eu quero comprar Por 3 reais Não Isso não é verdade Certo? Aí vem um dado Importante Samuel E para todos nós Informação Quem não tem informação Depende dos outros E nós Temos condições De ter informação Nessa tecnologia Não precisa Rosélio Não precisa ter sistema Não precisa ter nada É ter informação E essa informação A gente pega em tudo Que é campo É entrar no Google É entrar no Zap Em todo lugar Nós temos informação Não precisa ir muito longe Então para mim Isso são dados importantes Mostrou assim De que A hora que começa Aumenta É engraçado Eu fazia feira O valor hoje Que a gente Comercializa Nas vendas Nas casas É maior Do que quando Eu fazia feira Certo? É bem isso As pessoas Querem produto E ela mesmo colocou As pessoas Ficam procurando Se digo que A vez Você fosse só Vendendo a barraca Era um preço Mas hoje Você leva o produto Para outro canto Começa Mais gente A buscar isso Eu fui contemplado Seu Mafio Com as suas falas Nós estamos aqui Em Tuberá Baixo Sul E dentro desse contexto Da comercialização Nós temos uma linha Que atende diretamente Aos mercadinhos Tem um outro público Nosso Que atua Diretamente Na feira E aqui Acoplado A sede Da Descaf Tem um espaço De comercialização Onde nós recebemos A produção Dos associados E Aqui comercializamos Nesse espaço De comercialização Tem dois Tem duas modalidades Uma é no balcão E a outra É a venda Domicílio mesmo As entregas A domicílios Então Na sua fala E nós fomos Muito contemplados Porque Muitas coisas Que o senhor Relatou Nós estamos aqui Executando Nesse sentido Talvez Uma das maiores Diferenças Porque nós Nós não Nós não temos Um padrão de cesta Temos também Um grupo De Zap Tem 85 Os clientes Nesse grupo E tem uma Lista de transmissão Que tem umas 200 pessoas Na lista De transmissão O meu questionamento Vai no sentido Que Nós temos A dificuldade Tremenda Às vezes Para fazer A entrega Abaixo de 10 reais Por exemplo Nós estabelecemos Uma cota mínima Para entregar Domicílio Uma cota mínima De 10 reais Por conta Então é o seguinte Assim A nossa A nossa Pergunta Faz sentido Existe alguma Cota Para o senhor Entregar Qualquer valor Ou tem uma cota Alguma cota Estabelecida Para fazer Essa entrega A domicílio Eu confesso Para vocês Que nós Temos dificuldades Às vezes Até entregamos A domicílio Um valor Abaixo De 10 Mas Quando a gente A junta Com outros Que já está No caminho Mas uma venda Uma venda Isolada Por exemplo Abaixo de 10 Dá uma certa Dificuldade Porque tem a questão Do deslocamento Tem o combustível Enfim Uma série De fatores Então O senhor Tem alguma cota Estabelecida No valor Para fazer A entrega É sobre Essa questão Que nós Gostaríamos De ter Essa informação As minhas entregas Aqui Eu cobro O consumidor Cobre Não A hora que eu Mando a lista Eu já ponho Esse valor Entregar Daqui até A gente chama Aqui Pontal Que é do lado Sul De Lhéus É 10 reais Certo Eu cobro Não importa Se ele está A 1 quilômetro Ou a 10 quilômetros Daqui É 10 reais Passou para o centro De Lhéus É 15 reais Foi para o lado Norte É 25 reais O que a gente Orienta E concordo Com você Muita gente Fala Nossa Mas eu só quero Comprar 10 reais E ainda vou pagar 10 de frete Fica caro O que a gente Orienta as pessoas Bem Se você Na teu Condomínio Ou na tua No teu prédio Que aqui tem alguns prédios Muitos condomínios Você tem mais gente Ajunta mais gente Nós cobramos uma taxa Certo Porque os 10 reais Não é taxa de trabalho Quando eu ponho o preço Do produto É o preço do produto Se ele vir buscar aqui Eu não cobro a taxa Se eu levar Eu estou cobrando É um serviço extra Os 10 reais Então ele não está No preço do produto Se ele ajuntou 4, 5 pessoas E muitos fazem isso E vai entregar Tudo no mesmo lugar Eu cobro 10 reais Por que eu vou Cobrar mais Porque só Fui no mesmo endereço E as pessoas Foram lá buscar Eu não saí Entregando de casa Em casa Eu entreguei numa casa E as pessoas Estavam lá Receberam E uma pagou Uma vez Uma paga Outra paga E assim vai Vão fazendo rodízio Entre si Então essa é uma forma Que a gente trabalhou aqui Outra forma também Que é os mais próximos Aqui de nós Eles dizem assim Mas filho Eu posso ir buscar Então eu monto A cesta dele Deixo prontinha Quando está pronto Eu aviso Você pode passar aqui E pegar Então ele chega Até o portão Eu entrego E ele faz a transferência Para mim Eu normalmente Não trabalho Com pagamento Em dinheiro Para não ficar mexendo Com dinheiro Eu transfere Ou se alguns Não querem transferir Eu tenho uma maquininha De cartão Eles pagam no cartão E acabou Então eu tenho Essas modalidades Na verdade são Entrega direta O cara paga 10 reais Outra entrega É condomínios Ou prédios Que as pessoas se ajuntam Eu entrego E cobro uma só Aí eles definem Quem que paga Daí de um eu vou cobrar Certo E a outra Que é muito próxima As pessoas querem Nem por não querer pagar Mas estou passando Aí na frente Eu pego Porque eu estou perto Da BR Beleza Eu não cobro O frete dele Ele vem aqui Só que ele tem que me avisar A hora que ele vai passar Ele não é chegar e quero A hora que está pronto Eu mando um zap A sexta está pronta Pode vir daqui Meia hora Buscar Ele vem Eu entrego para ele Faz a transferência Eu me pago Então eu trabalho Nessa forma Para ser justo Tem gente que não Acha que É caro Beleza Eu dou opção Para ele vir buscar Mas a opção De ele vir buscar Não é a hora que ele quer Na hora que eu acho Que está pronto Eu quero as nove horas Não Nove horas não está pronto Você vai só vir As duas horas da tarde Certo É isso que eu trabalho aqui Aí para mim É a questão Só que o preço Do transporte Não é incluso No produto Eu tenho a parte Porque tem muita gente Que inclui isso No valor do produto Aí você tem um problema Você ajunta todo mundo E como você vai fazer Se você pôs Fica caro o produto E daí você vai descontar Isso do produto Se já estava Então aí fica mais complicado Então eu fiz a parte Isso É É a situação De que a agricultura familiar Foi colocada Ela foi colocada Numa situação Onde só se valoriza Quem tem dinheiro Quem tem grande produção E não O pequeno agricultor Ou o agricultor familiar E vejo que hoje Nós Como eu já disse E vocês sabem muito bem também Nós somos responsáveis Por 70% da comida Que nós mesmos comemos Só que somos Determos 20% 25% da terra E você imagina Eu sempre falo Nas conversas que a gente tem Você imagina Se nós tivéssemos 70% Da terra E produzir comida Meu Deus do céu Esse mundo Não passava fome Como está acontecendo agora E que aí Produzir soja Produzir cana Certo E E Te digo também Às vezes Só o cacau Não é sustento Realmente A questão Do cacau Eu vejo aqui E já Conversei muito Dentro da rede de povos Isso O cacau Ele virou um produto Fino Ah Importante Mas quem está ganhando Com isso São as grandes empresas Importadoras Vendemos Vendemos Pagam mais caro Por exemplo Um cacau orgânico Paga 400 450 500 reais Uma rouba Tudo bem Certo Mas todo mundo Está tendo acesso a isso Não São alguns Eu só acho assim De que Por isso que eu digo Que Fazer feira Fazer agora Nessa situação Que nós estamos vivendo Da pandemia Entregar cestas Fazer Trabalho Junto aos consumidores Isso é acesso Para todo mundo Eu tenho muita Preocupação Com essa questão Do cacau Aqui Que nossos Agricultores Familiar Queira Ou querem Ter a mesma Condição De produção De alguns Grandes Produtores De cacau E não é verdade A gente não consegue Agora É a base Econômica Daqui é Não tem nem dúvida É a vida Das pessoas É Agora Qual que é o nosso Grande trabalho Eu digo nosso Porque eu também Faço parte aqui E é o que a gente Está fazendo aqui É de mostrar De que Essa terra Não produz Só cacau Produz Muitas Outras Coisas E que Eu já fiz Essa conta Igual eu estava Falando no início Com o agricultor Que ele comercializa Cacau Claro Mas eu disse Olha Se eu só fizer As contas O cacau Sai livre No final Porque tudo isso Que você está deixando De vender Paga o teu custo Certo Então o cacau É a poupança O resto É o ganho E as vezes O que a gente percebe É que o cacau É tudo Ele é o ganho É a poupança Ele tem que pagar A dívida Ele tem que pagar tudo Se você vender O teu limão Vender o teu cupaçu Vender a tua graviola Vender o teu pé De A tua pimenta Tudo isso Vai te dar sustento Uma vida digna Vai produzir Vai ter variedade Na tua propriedade E o cacau Vai ficar livre Certo Então você pode Continuar Produzindo cacau Mas não seja O único produto Então essa construção Acho que cabe a nós ainda Estar trabalhando isso Infelizmente Ainda é uma realidade Que eu vejo muito aqui De que Aqui no caso Do sul da Bahia O cacau Parece que é A única coisa Que existe Nessa terra E não é Tem muitas outras coisas E esse cacau Acaba sendo Para uns E não para todos E nossos agricultores De novo Venderam cacau Para grandes atravessadores Grandes compras Sei que tem Alguns que vendem bem Tem outros Que já tem Empresas que vêm Comprar Que querem um cacau No nosso caso Orgânico Mas É muito pouco Pela quantidade Que se tem Então o comércio Para mim O comércio tem que ser Para todos E não para alguns Até a distância É uma adaptação Das atividades De assistência técnica E extensão rural Do Bahia Produtiva Projeto do Governo Do Estado da Bahia Por meio Da Secretaria De Desenvolvimento Rural Do Estado da Bahia Executado Pela CAR Companhia de Desenvolvimento E Ação Regional Com recursos Provenientes De acordo De empréstimo Com o Banco Mundial Tchau